É isso aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Diablo 3. No último vídeo a gente abriu todas as máquinas infernais e a gente conseguiu abrir o portal do Reino do Medo, o Reino da Podridão, o Reino do Arrependimento e o Reino do Pavor, que é o último. A gente vai começar aqui agora pelo portal do Reino do Medo. Vamos lá. Tem dois boss pra enfrentar. Agora tem que... Se bem que, apesar de eu estar no suplício 5, eu consigo matar eles bem rápido. Ó, eles mal apareceram. E aqui eu consegui o ídolo do terror, ó. Eles toparam dois. Faixa, parará, parará. O resto é tranquilo. Deixa eu só ver se não tem mais nada por aqui. Ó, tem. Tem até um lugar bem bacana aqui que normalmente a gente usava pra fugir, tá? Por que que o meu não demorou, galera? Porque o meu personagem tá Paragon nível 1088, então... Normalmente não vai demorar muito mesmo, não. Se você tiver oportunidade, você deixa sempre pra matar o mais forte por último. É claro que ele vai ficar atrás de você, né? Agora vamos ver o que que ele dropou. Virtude, não. Não foi isso? Ué. O que que ele dropou? Olha que viagem. Eu peguei o negócio que ele dropou, mas não apareceu aqui. Eu, hein? Não foi isso. Estranho, eu acho que bugou aqui, hein? Ah, tá aqui. Peças do caramba. 13 mil peças reutilizáveis. 15 mil de porcano. Estal, sopro, alma esquecida. 2.200. Isso aqui tudo você consegue reciclando, tá, galera? Una Candurana, 93. Obtido dos tesouros dos Roradrim. Mato 1. Matéria Primoficientária. Dama da Noite, 77. Tapessaria Bélica, 88. Tarnedian de Corrompido, 77. Água Benta, Dispéria. Arrependimento de Leoric. Esses itens aqui, alguns deles a gente usa pra fazer os anéis infernignos, ou amuleto infernigno. Frasco da Podridão, ó. Ídolo de Terror. Foi esse daqui que eu peguei. Peguei dois. Coração do Pavor. E são esses os itens que eles dropam depois que você mata cada um deles, galera. Então esse vídeo foi rápido, foi mais pra mostrar pra vocês como que é o portal. E nem deu pra ver matando os caras, porque realmente o personagem tava muito poderoso. No próximo vídeo a gente vai pra próxima máquina, pra próximo portal aberto pela máquina infernal. É isso aí, galera. Damos de volta aqui com os nossos quatro portais. O último que a gente fez foi o Reino do Medo. E vamos fazer agora o Reino do Arrependimento. Lembrando que as máquinas infernais você usa pra poder abrir esses portais, tá? A gente vai deixar o do Pavor por último, que é o do Diablo. A gente fez no último, mais uma vez, o Reino do Medo. No próximo a gente vai fazer o Reino da Podridão. E esse agora, o Reino do Arrependimento. Deixa eu ver se dá pra abrir por aqui. Aqui, ó. Alguns itens que a gente consegue detonando essa galera. O último foi o Ídolo do Terror. Pode ser combinado com outras partes de corpo demoníacas pra criar joias de poder incrível. Encontrado no Reino do Medo, criado pela Máquina Infernal do Medo. Que foi esse daqui que a gente fez. Agora, Reino do Arrependimento. Vamos ver qual é o que a gente vai esperar, né? Reino do Arrependimento. Pavor, medo, podridão e arrependimento. A gente vai ter que encontrar o Arrependimento de Leoric, né? Vamos ver se a gente vai conseguir fazer eles droparem. Como você já sabe, são dois boss. Eles vão estar bem mais poderosos do que antes. Vamos torcer pra eu não matar eles antes deles aparecerem. Ó, um já foi pro saco. Os dois já foram, né? Ó, só o Rei Esqueleto que demora um pouquinho pra morrer, ó. Ele sobe um pouquinho, explode, joga as peças da armadura. Arrependimento de Leoric. Só um, né? Dessa vez. Da outra vez a gente conseguiu dois itens, né? Esse Arrependimento de Leoric, ele demora pra conseguir, né? Vamos dar só uma andada por aqui pra ver o que mais que tinha. Não tem portal pra voltar, tá? Pra voltar, normalmente, você coloca o direcional pra direita. Ele volta pro acampamento principal aqui, ó. Vamos só dar uma olhada. Aqui, ó. Arrependimento de Leoric, agora tem quatro. Tinha três, tenho quatro agora. Só consegui um dessa vez. E ele pode ser usado pra fazer anel infernigno, amuleto infernigno. Pra quem não sabe, é o Red Kemon que faz isso, né? Ah, mas armadura... Cadê, cadê, cadê? Deve que tá em armadura. Aqui tem um amuleto. Vamos ver, cadê o amuleto infernigno. Ó, infernigno da destreza. Eu já tenho todos os itens que eu preciso, ó. Amuleto infernigno da força. Também são os mesmos itens da inteligência. E o anel. Cadê o anel? São quatro anéis também, se eu não me engano. Acho que são cinco, hein. Ó, da destreza, eu não tenho nenhum item, ó. Ainda tem que conseguir. O da vitalidade, o da inteligência, o da força e o principal, que é o anel infernigno normal. Eu acho que isso daí reúne todos os outros poderes. Bom, galera, esse foi um vídeo rápido, só pra mostrar pra vocês a segunda máquina infernal. Na próxima, deixa eu ver qual que a gente vai mostrar aqui no próximo vídeo. A gente já foi na do medo, na do arrependimento. E a próxima vai ser a da podridão. Até lá, galera. Valeu! Tchau, tchau, tchau.